Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o seu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando O consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta Tudo o que perdeu Só não se desespere Só não se desespere E ele me mandou E ele me mandou Falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta Tudo o que perdeu Só não se desespere Vai passar